A CIDADE NO BRASIL Quantos anos leva a deixar de sentir a falta do amigo? Quantos anos levará a mãe de Ruben a voltar a se rir? Quantos anos mais serão precisos para proteger os jovens dos bairros sociais, dos polícias problemáticos? Quantos explodirão as merdas destes quadras que existem nos bairros? E o gajo tem que se calar, tem que dizer Ah, ele via-se a capacete, ah, o gajo era mal vestido, ah, o gajo fez isto, fez aquilo. Não, não paga, isso é que o guardia, o gajo não pode perdoar, não pode tentar desculpar um gajo que assassinou outro. Foda-se, se fosse ao contrário, se fosse o gajo a matar o bófia, já era Ah, é o bófia, coitadinho do bófia. Isto é o quê, isto é de malucos, é de doidos. Foda-se, mataram uma pessoa à luz do dia e não lhes vai acontecer nada. Pá, sério, o gajo tem que começar a dizer não e não. Já está, seja quanto for, temos que arriscar as nossas cabeças porque amanhã podemos ser nós. E alguém vai dizer, ah, ele fez não sei o quê, ah, ele estava assim, estava assado, não sei o quê. Ah, eles já tinham registro criminal, uma vez roubou um ouro para o lado de arroz. Mas, pá, sério, meu, isto é de loucos, meu, é mesmo de loucos, meu. Se fosse um gajo, está de ficar nervoso. Depressão, policial, terrorismo oficial. Depressão, policial, terrorismo oficial. Assocíduos, assassíduos, assassíduos, assassíduos. Temos a polícia para os nossos bairros! A polícia tem sempre luz verde para executar sangue frio e sair impune. É o biscoito que o cão de guarda recebe em troca de audiência cega. Os nossos filhos, mortos, são sempre culpados até conseguirem provar a sua inocência. Os polícias, vivos, são sempre indecentes mesmo quando disparam tiros a um metro de distância do coração, como o Tony na bela vista, ou a dez centímetros da cabeça, como o Cuco na amadora. Mesmo quando existem imagens que mostram que os tiros para o ar furam pneus, ou quando passam estranhamente perto das cabeças. Sem justiça não há paz! Sem justiça não há paz! Repersão policial, terrorismo oficial! Upro! 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 A polícia! 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 Vai daí! Como se não fosse já determinado por outros acima deles, que estes filhos do povo, a quem lhes pagaram para ser filhos da puta, têm que proteger os ladrões dos políticos e dos banqueiros dessa gentalha que ainda vota sem capacete, que protesta pela sua fome, que quer falar e ainda pior, que pensa. Olha, eu conheço aquele baixinho, eu conheço o baixinho, aquela ali, aquela coisa, o Castanho. O Castanho da outra vez ainda apoiou um leite. Olha aqui o RB também, olha aqui. Já foi atraso o Márcio, ligam o Márcio, está a ver? Vão atraso o Márcio, ligam o Márcio, ligam o Márcio. Vamos bater, vamos bater o Márcio. Mas estávamos a pôr aqui dentro também não. Mas estávamos a pôr aqui dentro do Márcio, ligam o 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 Márcio. Márcio, ligam o Márcio, ligam o Márcio. Márcio, ligam o 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 Márcio, O que é que você faça o favor do nosso país? Ninguém gosta de vocês! Então eles já têm o direito a manifestar-se. Qualquer cidadão português tem o direito a manifestar-se. Não vou dizer, porque não interessa, não vou dizer, mas morra por culpa deles. Podia ser tu, podia ser teu marido, podia ser meu, podia ser alguém da minha família. Eu já tinha o destino dele ali. Eu não tinha nada a destino dele ali. Não tinha nada a ver com ele. Eu não tinha o destino dele ali, mas já temos nós. Eu não o destino dele ali. O destino dele é igual ao destino de qualquer pessoa. É o direito de viver. Ninguém tem o direito de tirar a vida, seja que é bom. Agora, quando digo que cada pessoa tem o seu destino marcado, a gente tira o destino do destino. Desculpa até os carros. Desculpa até as pessoas. Até as pessoas já têm que o seu destino. Anda! Anda! Você tá um combater? É isso. A primeira vez que eu soube, a melhorar a gente é a melhorar a gente, a melhorar a gente, a melhorar a gente.